7, não vai dar mais não Opa, meu parceiro, passa o carro nele Agora nós é da mesma cruz que eu tô te filmando, hein? Vambora Eita Pega, garoto, pega Morde ele, morde ele Agora sim, vai, larga a bruta Eita Pega ele, amassa ele Imagina que ele tá com medo de tudo, pode ir O cruz, isso aí, ó Isso aí Será que é o trem mesmo? Aê, moleque, passou o carro 5 reais pela filmagem, não esquece não